Música Bem, chegou a hora de responder a esta questão Você sentará em um foguete E prendará os irmãos mais antigos, mas ainda ferozes Mas ele sairá com uma vantagem E você terá de ultrapassar o que vencer antes que a vista tem Pensei nisso como uma saudade, uma idade e uma tia É muito bom Acceleración é definitivamente o número 1 Corners, o número 2 Braking, o número 3 Top speed, although it's cool It's not so important So I've got that number 4 But for me, it's all about acceleration E cornea E cornea Música 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 Música